E agora vamos ver se conseguimos combustível, porque adivinhando o posto onde nós estávamos, estava em falta, né? Sim, em falta. Ontem à noite quando a gente chegou, a gente nem sabia o porquê da fila, mas era uma fila, mas toda a gente tinha a parte de seguir, ia acabar o diesel, gasolina, tudo. E hoje lá no IPF que a gente ficou, não tinha mais gasolina, estava esperando o caminho chegar. Aí a gente vai em outros postos aqui pra ver se tem gasolina e diesel, a gente tá com o ônibus, a gente tá com o ônibus, também precisa de gasolina e a gente tem diesel. Hoje tá bem quente, acho que tá com o ônibus, 38 ou um pouco mais, né? Ah, muito quente mesmo. Ó, bom céu, não tem nenhuma coisa, tá sozinha aqui. E olha assim, gente, a fila já tá enxerga, tá bastante aqui no posto. Vamos ver, antes tem diesel, né amor? Já fica na fila, eu entro lá, perco se tem diesel. E... Não, já vai lá pra fila, amor, pra se não levar. E quando daqui a pouco vai passar lá do que faz. E aí, esse que tem que ver, né? E aí, esse que tem que ver. E aí, esse que tem que ver. Ou essa fila aqui é só pra gasolina? Argentina, Puerto Iguaçu, último dia. E olha a nossa casinha ali galera, olha a quantidade de motorhome que tem aqui, em Puerto Iguaçu, antes da entrada pro Brasil. Ó, tem várias entradinhas aqui, eu acho que já teve alguns que já foram embora, tá? Tem muito motorhome. Dá uma andada aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem vários bem diferentes, tem alguns carros diferentes. Acho mais típico aqui da Argentina. Não sei ainda, tá pensando ainda. Ó, vários ônibus, vans. Olha a quantidade. Tem outros lá embaixo, ó. Aqui é tipo um... Uma reserva, um parque... Acoplado ao posto de combustível. É bem grande aqui. Bastante espaço. Só não tem os pontos, né, de energia, água aqui perto. O wifi não pega. Mas, ó, tem esse espaço enorme. Fica bem arborizado. Hoje pela manhã a gente acordou, tá bem fresquinho, bem... Até um meio que um friozinho, ó. Só fica encostado aqui nas guias. É bem gostoso pra pernoitar por aqui. Só não tem nenhuma facilidade aqui, mas aí... Andando um pouquinho ali, tem um posto de combustível, tem banheiro. Ponto de wifi, tudo direitinho, dá pra se organizar lá. Bom dia, sonhadores! Como vocês estão? Tudo certo por aí? Estamos aqui em ritmo argentino, em ritmo espanhol, né, meu amor? É isso aí! Já é nosso segundo dia aqui em Porto Iguaçu. Estamos aqui tentando organizar nossas pendências por aqui. Estamos com um pouquinho de dificuldade pra conseguir o dinheiro, né, meu amor? O dinheiro e o diesel. O dinheiro, o diesel, né, e consequentemente... E também a internet, né? O chip e tudo, e consequentemente fazer as outras coisas, né? É. Provavelmente quem tá acompanhando aí viu no vídeo anterior que a gente passou várias horas lá na fila do Wester Union. Não conseguimos sacar o dinheiro. Quando chegou na minha vez, gente, falaram que não tem mais dinheiro. Já não tenho mais dinheiro. E aí... É... Então aí hoje a gente tá indo ali num cassino. A gente conversou com o pessoal aqui do poço. Aqui logo na frente, atravessando a rodovia. Nós estamos num poço IPF aqui, né, bem na... Quase na fronteira, né? E aí a gente vai atravessar a rodovia aqui e vamos num cassino pra gente tentar conseguir pelo menos um pouco de dinheiro pra aí sim a gente conseguir colocar o diesel, comprar o chip. E comprar as coisinhas que estão faltando, né? E comprar as coisas que estão faltando, né? Que a gente precisa, né, pra não correr o risco de parar na polícia e eles barrarem a gente por algum motivo, né? Que é o extinto, o triângulo, né? Que tem que ter dois. O cambão. E vamos ver um colete também. E é isso, né? É, se tiver um colete mais em conta, a gente tem um que a gente vai tentar usar, mas esse aí não é prioridade, né? Porque vai que, em trigo, né? Sim, sim, sim. Já tá velhinho, eu fiquei pensando nisso, melhor a gente ver outro. É. Porque falaram pra mim, até lá no S.R.I.U.N.O., que eu tava conversando com o pessoal, que as polícias aqui da Argentina, eles são muito exigentes pra essas coisas dos equipamentos que tem que ter. Sim. E aí eu falei que eu tinha um colete mais antiguinho, né? Daí tava com uns negocinhos, daí falaram assim, é melhor comprar outro. É, realmente, a polícia aqui, nesse quesito, eles vasculham bastante e tem alguns questionamentos aí, como todo mundo já sabe, né? Mais uma vez aqui, ó, o espaço que a gente ficou. Aí no início do vídeo, provavelmente, você já deve ter visto, ó. Tem bastante motorhome. Nossa casinha ficou ali um pouquinho atrás, ó. Um dia passou. Tá lá, ó. Atrás daquelas vans ali, ó. Dá até pra ver um pedaço dela ali. Quando a gente for conseguir fazer as coisas aqui, a gente vai mostrar pra vocês o próximo passo que a gente vai dar agora e tentar conseguir o dinheiro, né, meu amor? É isso aí, gente. Bora lá, que agora estamos indo no cassino. Vamos aproveitar também e ver como que é o cassino aqui da Argentina, né, amor? É isso aí. Sim, bora ou bora? Bora, bora. Estamos chegando aqui no cassino, né? Do ladinho aqui do posto, depois da fronteira. Aqui é o passeio del tango. Olha, que legal. E aqui na frente, fica a entrada do cassino mesmo, amor. Vai lá, vamos ver se a gente consegue trocar nosso din-din. Porque se a gente não conseguir, o negócio vai ficar feio, viu, gente? Ai, fica muito feio. Tontinho já tá ali procurando uma sombra, né, amor? Nossa. Deixa eu dar uma filmadinha aqui, ó. Ó. Que chique. Estão pagando R$65,00 só, né? É, sonhadores, nada feito, viu? Ali o câmbio é oficial, tava R$1,00 pra R$65,00. Não foi dessa vez ainda. O câmbio ali é oficial, tava da R$1,00 pra R$65,00. Sério? Rapaz! E ainda tava fechado ali. Tamanho da fila. É, sonhadores. Meu amor, foi ali na nossa primeira opção, que foi o Guarceiro Unido de ontem. Ver se tem alguma possibilidade de pegar algum dinheiro. Fiquei aqui com o Totinho. Então a gente tá aqui, a gente já molhou ele. Tá um calor absurdo aqui, muito quente. Muito quente mesmo. Choveu quase o dia todo. Mas no final da tarde já começou a fazer calor. Quem acompanhou o vídeo anterior viu aí como é que foi. Tá muito quente aqui, muito quente mesmo. Só queria resolver isso já pra gente sair. E ficar um pouco mais tranquilo, porque tá insuportável o calor aqui. Acabamos de vir aqui na Western Union. Aqui em Porto Iguazú, novamente. Agora são 10h48, o atendimento só a partir das 15h. E eles falaram assim, que o máximo que tá podendo sacar aqui é 75 mil pesos. Mais do que isso, não saca mais aqui. E agora a gente vai procurar outro lugar. Mas o nosso não dava não. Hã? O nosso não dava não. É, mas é só as 15h. A gente é 75 mil pesos, ou exato? 375 mil pesos e 33 e alguns quebrados. Então o nosso repasso. Não, ela falou que o máximo dá pra fazer 75, entendeu? Mais do que isso não vai. Não, mas é só a partir das 15h. Só a partir das 15h, isso. Agora vamos tentar achar outro lugar. Sei que esse Western Union ia ser mais fácil pra gente estar sacando, né amor? Porque é uma rede bem conhecida, tudo. Mas tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo. E depois de muito procurar, conseguimos achar um lugar para trocar o nosso dinheiro. Para realizar a troca do real para o peso argentino, é necessário levar o código de rastreio gerado pelo app da Western Union, o passaporte e em alguns estabelecimentos é solicitada a cópia do passaporte. Como que funciona a internet, Giles? Você compras o chip, te conectas, tem que habilitar o chip. Te vão pedir número de... Te vão dizer se tem documento extranjero ou argentino. Tem que habilitar e aí uma vez te faz a recarga para poder ocupar o internet. Pode cargar de 400, 500, 700, não tem um monte. 20 dólares mais centenas. Tens 25 GB? Não, não, nós não vendemos o... Ah, cinco, não, de 3G e 4G aí, não, não é de cinco. Nome completo arriba e abaixo, aí tem uma virada. Ah, esse aqui é o outro. Ok. Nesse momento, a moça solicitou que eu assinasse meu nome completo e fizesse também uma assinatura abaixo. Esse estabelecimento é um quiosco muito típico na Argentina. No quiosco você também consegue fazer o câmbio do real para o peso argentino. Mas fique atento, na portinha tem que estar a plaquinha da US Unio e também tem que estar escrito PagFácil. Ela faz ativação aqui, Jéssica? Não. Não, mas o nosso amor aqui é assim, é assim. Ah. E faz ativação do chip? É, que é isso. Todo esse trâmite levou em torno de 10 minutos. Quer assim? Estamos ricos, Totinho. Estamos ricos, papai. Olha que monte de nota de mil, Totinho. Olha que monte de nota de mil, Totinho, que a gente tem, Totinho. Olha, papai. Eita, papai. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é isso. Eita, papai, o que a gente está fazendo aqui? Hein? Fala para os sonhadores o que a gente está fazendo aqui. Estou esperando a mamãe. Não vai limpar o nariz, Totinho. Estou esperando a mamãe. Mamãe vai comprar nosso chip ali, meu pai. Foi. Mamãe vai comprar um chip para a gente usar a internet. Vem brincar nos joguinhos. Vem o YouTube, Instagram. Essas coisas, meu pai, viu? É. Sonhadores, meu amor, acabou de comprar o chipzinho aqui, ó. Não vem com nada, nenhum valor de recarga, nada. Daí você ativa o número, vai pedir seu documento direitinho. Depois a gente fala como é o processo certinho. E aí você tem que colocar o valor de recarga e a gente já viu com os planos já. Provavelmente a gente vai fazer o plano de 40 gigas, que é 6.600 pesos. Dá em torno de 40, 40 e poucos reais. 40 gigas e tem alguns outros bônus. Né, papai? Pra gente ficar conectado aqui na Argentina agora, papai. E aí? Com a linha dele. Pagamos no chip da Claro na Argentina, 1 real e 70 centavos. Ele vai prestar seu documento. E aí, Dani, turista, responder. Coloca só 3, né? 3. É, SMS. Volta ali em cima. Ainda não recebemos. Aí, termina. Ativar. Entra aí. Não tá aparecendo aqui direito. Tá. Número da linha. Dá o número da linha aí. Estamos colocando nossos dados. É, o do passaporte já tem que coisar isso. Eu não peguei nem do passaporte. Tira a foto. Documentos. Uma selfie. Uma foto do passaporte do meu amor. Mais uma selfie dela. Aí aqui já apareceu a mensagem. Em minutos receberá a confirmação da linha ativa por SMS. Muito obrigado. Aí tem as traduções. Em português e em inglês. Então, acho que é isso. É a hora de esperar, né? Uhum. E agora, eu estou indo aqui com a minha amiga Gessaura. Minha vizinha. Vizinha. Estou conhecida como vizinha, né? É. Vamos aqui colocar uma recarga de 6.500 pesos. 40 gigas de internet. Vamos lá. Barulho, rapaz. Vamos ver se a moça aqui cobra pra colocar, né? Nossa, como tá quente. Vamos ver. Ai, ai. Olá. Recarga? Recarga. Quanto custa? 100. Abre 100 pesos e 100 pesos. 300. E agora, 100 pesos e te coran o interesse. Tá bom, graças. Olha lá. Lá foi 100 pesos, né? Uhum. Vamos ali no outro barzinho. Cadê não é um barzinho? É uma distribuidora de bebida que lá cobrou só 100 pesos para fazer a recarga, que ela tá cobrando 300 pesos. Então não compensa. Vamos ali. Quanto custa? 6.600. Vamos ver se deixa. Quando o valor da recarga é um valor alto, eles não conseguem realizar a recarga de uma vez. É necessário fazer uma parte e depois de uns 5 minutos fazer a outra parte. 4 mil me deixou cargarte. Eu vou tentar cargar 2 mil a ver se me tome. Ok. Certo. Quando realizar a carga do chip da Claro, sempre olhe no aplicativo MeClaro na mesma hora para ver se o saldo foi estabelecido. E esses daqui são os packs, né? Que são os planos. Tem para a gente escolher. Vários valores. Vários gigas. A gente vai comprar o de 40 gigas por 60 dias. Que dá 6.600 pesos. E é isso, sonhadores. Já conseguimos trocar o nosso real por preços. Já conseguimos comprar o nosso chip. Já conseguimos também fazer o pacote aqui na internet na Argentina. Foi bem complicadinho porque eu tinha que ficar colocando metade de um pacote em uma lojinha, metade de um novo barzinho, porque eles não estavam colocando o valor todo, porque para eles é um valor muito alto, né? E colocamos 6.500 pessoas, né amor? 6.600. É, 6.600. Mas é mais a questão mesmo do dinheiro em si, né? Eu acho que a questão de trocar dinheiro, se eles manejaram dinheiro aqui na Argentina, é um pouquinho mais complicado. Mas acaba... Não, acaba. Um pouquinho de paciência está certo, mas demora um pouquinho, tem que esperar o sistema e tal, mas acaba dando certo. E agora vamos ver se conseguimos combustível, porque de manhã no posto onde nós estávamos, estava em falta, né? Sim, em falta. Ontem à noite quando a gente chegou, a gente nem sabia o porquê da fila, mas era uma fila, o pessoal da Rapazes seguia acabar o diesel e a gasolina. E hoje lá no IPF que a gente ficou, não tinha mais gasolina, estava esperando nunca mesmo chegar. Aí a gente vai em outros postos aqui para ver se tem gasolina e diesel. A gente está com o cliente do Pronta Roots, que também precisa de gasolina e a gente de diesel. E depois a gente conseguiu abastecer a sonhadora aqui, vamos tentar comprar o pambão, o extintor, o colete. Não é, meu amor? Sim, não sei porquê, não estamos achando também. E é isso, gente. Hoje está bem quente, a gente está fazendo uns 38 ou mais, né? Sim, está muito quente. Cara, muito quente mesmo. Olha, o céu não tem nenhum agulha, está azulzinho, azulzinho, olha. Olha aí, gente, o carro. É, não está de carro. É, o ônibus está bem ali na ponta. Dá para ver direito. Espera aí. Sim, para. Vai, vai. E olha aqui, gente, a fula já vai tirar para abastecir aqui no posto. Vamos ver a gente tem diesel, né, amor? Já fica na tela, que eu entro lá, perco a gente tem diesel. Não, já vai lá para aquilo, amor. Para a gente poder levar. E quando a gente vai passar lá do que passa. E é isso, gente, aquilo, amor. E é isso, gente, a fula já vai tirar para abastecir aqui no posto. E é isso, gente, a fula já vai tirar para abastecir aqui no posto. E é isso que tem o diesel. E se a gente precisa pegar essa fila toda para abastecir com diesel, ou essa fila aqui é só para gasolina. E aí, gente, a gente tem que pegar a mesma fila, tanto para gasolina, tanto para diesel. O diesel está a 445 pesos e a gasolina a 440 pesos. E é isso, agora vamos aguardar essa fila. Ou vamos ver se o pessoal vai querer ver outro posto, outro posto de combustível. Porque a fila está grande aqui. Tem que pegar a mesma fila, tem o diesel, está a 445 pesos e a gasolina a 440. Ah, fala onde para os meninos? Vou lá falar com eles. Ah, meu brinco, guarda meu brinco. Ah, meu brinco, guarda meu brinco, guarda meu brinco, guarda meu brinco. Não tem nada. Olha, é uma caça... Sim, sim, sim. Sim, sim. Há nove meses. Sim. Vimos no Brasil, metade do Brasil, vamos descer até o Suá. Olhamos ele, temos o botão com os ventiladores. Olha, sonhadores, a gente acabou de passar nesse posto de combustível que vocês viram aí. Estava a 445 pesos o diesel. A gasolina estava a 440, amor? Isso. 440 a gasolina. Quando a gente chegou ali foram super simpáticos, assim. Não sei se é porque virou... É porque virou um todinho. Que sempre é atração, né? E nosso carro também. Perguntaram se era uma casa e tal. Mas quando meu amor foi sozinha com a câmera, ela falou que eles não foram tão simpáticos. Mas foi super tranquilo ali. Tem a fila, eu conversei com ela. Ela falou se isso deu pra pegar nas gravações aí. Ela falou que sempre tem um pouquinho de fila mesmo. Eu acho que é porque vem sempre... Tem muito carro com a barra do Paraguai. Não sei se você deu pra ver. Esse carro tá aqui na frente do Paraguai, ó. Tem muito carro do Paraguai batizando aqui. Tem muito carro argentino, né? E alguns poucos brasileiros, né? Então eu enchi o tanque. Pela primeira vez, depois de muitos meses, né, amor? É. Muitas semanas aí, a gente só completando um pouquinho. A gente enchi o tanque. Porque aí agora fica em torno de R$3,00 pra gente. Com o livro meu disso, né? É dois e um pouquinho, né? Menos de R$3,00. Se você for fazer certinho, menos de R$3,00. E a gente tava pagando mais de R$6,00 lá no Brasil. Ou seja, foi pra metade. Então já tá valendo a pena, né, amor? Vou. Muito, viu, gente? Valendo demais a pena. É isso, galera. Então agora a gente... Nós estamos esperando o recruta. O recruta e a gessauro pra gente ir tentar comprar o triângulo, o extintor, o colete e o cambão. E aí fica tudo certo pra gente, né, amor? O colete e se fala chaleco, né? Chaleco. Chaleco. É isso aí. Vamos embora. O semáforo parece daqueles pelos antigos, né? Isso, para o oeste. Nossa, a fiação aqui eu acho muito baixa. Você não acha baixa, amor? Não, mesmo. E eu acho até que se a gente estivesse com... Com a cola. As nossas coisas lá em cima, eu acho que pegaria. Ou não? Ou essa é a impressão porque... Nós estamos dentro do carro. E a gente tava na expectativa de não ter fio aqui na Argentina, né? É, eu pensei que não ia ter. Aqui os fios são mais baixos do que no Brasil. Tem vários caídos. É, tem muita fiação espalhada, né? Sim. Olha aqui na frente. Vou mostrar aqui lá de fora. Não tem medo. Tem bastante bandeira e propaganda dos presidenciáveis. É do pessoal que é candidato à presidência na Argentina, né? Tem muito, ó. Quase todo o poste tem. Nossa, presidente. Quase todo o poste tem as fotinhas dele, ó. Na frente vai ter. É, tem mais. É a massa. Nesse momento, fomos atrás de um kit que é exigido em todos os carros na Argentina. Nesse kit contém cambão, extintor, triângulo, entre outras coisas. Nos acompanhe até o final para você ficar por dentro de tudo que é exigido na Argentina no seu carro. E aí E aí Música Olá, meu amor O cheiro de que estintou diferente é esse? Comprei água pro todo A loja só abre às 16, mas tem um estintor, tem um triângulo, tem um colete, tudo de ali Aqui do lado E a gente tem o maior voto que as pessoas falam Mas tudo bem, aqui do lado, abre às 16 horas E o que a gente vai fazer até lá? Vamos comer Comer onde? Aqui no terra Vamos chegar aqui fora, tá muito quente Caramba Tem a temperatura que tá muito alta, a gente tá até passando mal Não é, Recurso? Tá passando mal Bicho do céu, tá muito quente, velho Dá água em apontótico, mas eu peguei mais água pra engelar Eu dei, eu molhei ele de novo e dei a nossa um pouquinho com gás também Ele bebeu? Bebeu É, rapaz, parece que os argentinos têm horários diferentes A gente fala um negócio, fala um negocinho A gente foi aqui no mercadinho, né? Eles não dão sacola Tipo, você sai e compra tudo na mão Não tem sacola, não tem caixa, não tem nada Caramba, mas tipo, é quase igual ao Brasil A maioria lá tem que levar sua sacola e tal, né? O recruta já tá matando quem tá matando ele ali, já Vamos ver os precinhos das bebidas aqui na Argentina Ah, porque aqui só tem das grandonas, né? Ah, tem? Ah, ela deve tomar É Olha, que diferente, cappuccino Caraca Nossa, de doce de leite Ai, que pena que agora a gente tá no calorzão, né? Olha, tem um aqui de trás que é com Esse daqui é com Eu não sei o que significa isso Ai, que delícia Ah, eu achei que ele é tipo leite com café, só É, deve ser Vamos ver o preço dozinho Ah, eu achei que ele é tipo leite com café, né? Uhum Que diferente O que você está achando dos vinhos, vizinha? Dessauro Ah, não, é do outro lado Ah, eu achei que esse também Não é, né? Ah, eu já te mostro aqui a bolacha que eu achei legal Oi, gente, que da hora Esse é bolacha e biscoito, não é diferentão? Vem aqui com chocolatezinhos dentro, sortido É que é diferente Ah, é muito legal Uma falda Vamos ver o que mais tem aqui Ah, vamos ver quanto é o óleo Nossa, você viu? O óleo lá no branco tá muito caro, né? Caraca Não tem preço Não, eu vou dar mais aqui dozinho É, bastante grande Ah, eu me dei o trinzinho aqui Tipo, vai pegar Ah, é bem melhor, né? Hum, que legal Vamos ver aqui do outro lado Olha o Xandão O Xandão tá 5.540 5.680 Preciso da minha calculadora conversora Fica fazendo tudo de cabeça E agora vamos aqui no lugar que em Porto, Iguazú Aqui tem extintor, triângulo, colete Vamos ver se a gente consegue comprar aqui Ai, ventinho bom Tá mais fresquinho aqui dentro Ó, os sonhadores estamos aqui na loja Ames E eu achei todo o kitzinho Que é necessário aqui na Argentina O cambão O paninho branco O colete E aqui é isso Isso Quero que esteja assim com a cajita e o homem Sim Tudo aqui, ó Já completinho O valor é 15 mil pesos Convertido dá em torno de 100 reais Ó, já vem tudo completinho Pra não termos problema Muito menos E aqui também na loja Já tem o extintor ABC aqui Que é específico para o motor home, né? Sim Tá saindo 48 mil e quinhentos Contado é 15 mil Isso Dá em torno de 332 Contado é 45 mil Ah, contado é 45 mil Certo Ah, parecido ao meu Não, mas o amor tá ali Não é doido de mexer, não Olha lá Já falei com o amor, tá? E agora nós vamos aqui no maior mercado E tem o Erto Iguazu Vamos aproveitar Vamos ver os preços aqui das coisas Será que vai ter mais encontros, Gessauro? Gessauro tá preocupado aqui com o carro dela E Chapolin Primeiro eu vou ver os preços Senhadores, tô voltando aqui correndo no carro Porque não pode entrar com bolsa no mercado Tão tendo nossas coisas, nosso dinheiro e tudo Eu preferi voltar e deixar aqui na nossa casa Pronto, já deixei as coisas ali A bolsa ali com o meu amor E agora vamos voltar aqui pro mercado Subir rapidinho Porque a gente não sabe se Se vamos pegar a estrada hoje Se vamos para a próxima cidade Vamos depois sentar ali E analisar pra ver o que vamos fazer E vamos lá conhecer pela primeira vez O mercado aqui na Argentina, gente Então, bora? Vamos juntos? Vamos dar uma voltinha aqui pro meu tempo no mercado Pra conhecer um pouquinho Ver se tem alguma coisa diferente do Brasil Aqui como vocês podem ver tem bastante chimarrão, hein? Chocolate milca Parte dos produtos de limpeza Não muda muito assim, não Tem algumas marcas que são diferentes Que eu não conhecia Mas não muda muita coisa assim no Brasil, não O que muda mesmo aqui são os preços Vamos dar mais uma voltinha aqui E começar a ver os preços aqui para vocês Aproveitei, já peguei algumas Heineck's Que estavam bem baratinhas 4,80 de 710ml Vamos aqui ver as outras coisas agora Vamos ver o preço da água, gente Tem água com gás Água normal E o valor aqui tá variando Vamos ver por quanto Convertendo A água tá saindo R$1,50 Água sem gás Gatorade tá saindo por R$4,33 Vamos ver o que mais tem aqui Ó os refrigerantes Uma marca diferente também Mas também tem a marca do Brasil Fanta, Coca-Cola E também, gente Uma coisa que eu achei muito interessante É como eles são bem cuidadosos Com a aparência das coisas Olha que capricho esses dois Da Hello Kitty Carinha de Emulsion Olha isso E o arroz tá saindo R$6,20 Tem bastante variedade Vários preços Esse outro aqui tá saindo por R$3,46 Tá até acabando já Macarrão Tá saindo por R$2,34 Vamos ver se tem outro por aqui Mas tem uma grande variedade, gente Nesse mercado Muito mesmo Vamos ver outro valor aqui R$2,23 Extrato de tomate R$2,49 Chegou a hora da despedida A gente não filmou muito Porque despedida sempre é ruim Mas agora o recruta roots Vai pra um lado da trajetória E nós vamos pra outro Vamos descer rumo a Buenos Aires O Suá e eles vão bater lá no Chile primeiro Depois a gente vai se encontrar com certeza São pessoas maravilhosas Que a gente teve o prazer de conhecer na estrada Já é a segunda vez que a gente se encontra Né, meu amor? É isso aí Logo, logo a gente vai encontrar os outros Ui, ui, na estrada Estamos esperando eles lá no Suáia Vamos ver quem chega primeiro lá A gente vai quilometrar Vamos ver quem chega primeiro lá Acelerar Colocar o tubo no carro Né, papai? Né, seus tios? E aí, papai? Bora que agora a gente vai pra próxima cidade Estamos sem o Extinto Vamos ver o que vai dar aí Vamos ver se a gente acha algum lugar Espero que não tenha polícia É, o Extinto estava saindo R$48.500 Convertendo a nossa cotação de R$150 Danaria em torno de R$332 E uns quebradinhos E uns quebradinhos E por aqui, sonhadores Começamos a descer sentido A próxima cidade A cidade onde provavelmente Iríamos passar a nossa noite Pernoitar A cidade de Puerto Esperança E ainda vai ter Uma pequena surpresa na estrada A cidade de Puerto Esperança A cidade de Puerto Esperança A cidade de Puerto Esperança Essa polícia que pede os extintores, as coisas? Acabamos de passar por uma polícia ali, ela estava debaixo de uma ponte, ainda bem que não nos pararam porque não estamos ainda com o extintor, não compramos porque achamos muito caro, 332 anos quebrado, sendo que em fós a gente comprou R$100 até R$180 o mesmo ABC de 5kg e ainda bem que não nos pararam, não é meu amor? Não sei se é porque tem o caminhão lá parado também, mas estamos meio conversando a gente já ligou a câmera, colocou a câmera para fora mas a polícia que a gente vê nos vídeos que para o pessoal é isso ai, primeira polícia que passamos, espero não encontrar mais porque dá até um frio na barriga e aí e aí e aí então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E acabamos de chegar no nosso novo quintal. Vamos lá, pessoal. Olha, estamos aqui no posto Shell. Qual é o nome da cidade aqui? É igual a azul ainda, amor? Não, de outra cidadezinha. Vamos lá. Vamos tentar ver o nome aqui da cidade pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. vou deixar a virada mais perto de conveniência de banheiro, porque geralmente é quando tem tomada né já vi uma torneira ali, só que o problema é, pode ter tomada aí o nosso conector pior, mas eu, será que, vamos ver, a gente tem um bem antiguinho aí, vamos ver se serve na verdade é bem antiguinho, é aquele que eu tenho lá de Londres né, só que o carro que eu vi é um pouco diferente gente, vamos ver se qual que você tem ali funciona ah, tem os banheiros ali ó, feminino ali, acho que do lado deve ser masculino né tem bastante torneiras espalhadas, vamos ver se tem um filtro e aí e aí